Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje eu venho com o quadro chamado Na Vitrine, onde eu falo sobre os lançamentos mais recentes dos nossos youtubers favoritos. Não esquece daquele seu joinha super especial, se inscrever aqui no canal, quero que você ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo para mais pessoas saberem os lançamentos. E lembrar que a gente se vê aqui três vezes por semana. Então, vamos ao vídeo. A Caroline Capel lançou no seu canal a Orlando Box, que nada mais é do que uma caixa de assinaturas mensal com produtos diretamente dos Estados Unidos entregues na sua porta. Já pensou ter produtos americanos todos os meses chegando em casa, Thélio? Eu achei muito legal. Os preços iniciam em 25 dólares e tem de tudo. Tem caneca da Disney, tem produtos licenciados da Disney, tem produtos de beleza, tem uma caixa especial só para bebês, tem de tudo, tem funko, tem de tudo. Então, vale a pena vocês conferirem e eu vou deixar o link aqui no box de descrição. E falando em lançamentos, a Bruna Tavares lançou mais um batom pausa para feminices e a cor é sépia. Mas o nome do batom vai ser batizado através de um concurso que está rolando lá no Instagram dela. As pessoas aí colocam as ideias de nomes nos comentários e a escolhida vai ganhar um batom. A cor é um marrom assim... é um marrom lindo. Eu adoro batom marrom. Adoro batom marrom. E é lindo o batom marrom. É maravilhoso. Maravilhoso. Ele é muito semelhante à cor sépia da Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills. Essa marca famosa, hein? E será que o Christian Figueiredo vai virar cantor? Hoje estava eu cuidando da minha casa, lavando ali um chãozinho, tirando um pozinho. E eis que escuto o Christian Figueiredo no TVZ do Multishow. E ele fez uma paródia junto com a Gabi Lutai. Eu tenho um palpite para dizer para vocês que eu acho que vai vir aí uma onda de youtubers cantores. Segurem os forninhos, mas eu acho que em muito breve teremos aí uma modinha de youtubers cantores. Será? Bom, pessoal, esse foi o Na Vitrine de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E a gente se vê aqui sempre, três vezes por semana. Um beijo, tchau!